Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Olha só, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês a minha plantação de amendoim que eu falei com vocês, lembra no vídeo aí embaixo? Então, aí hoje eu vou arrancar ele, né? Pra ver o que que sai daqui, né? Porque olha só como é que já tá isso aqui, ó. E eu tô querendo desocupar esse canteiro aqui, dá uma olhadinha aqui nesse canteiro, né? Eu tô querendo desocupar ele pra me plantar outras coisas aqui, né? Então, eu tenho que arrancar esse amendoim que já tá na hora, né? De arrancar ele. Ah, mostra aqui o canteiro aqui pra eles aqui, eu quero desocupar ele pra me plantar outras coisas aqui, né? Então, como eu falei pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês, né? Quando eu fosse arrancar aqui o amendoim, tem outros pés ali no milho, mas eu vou primeiro arrancar esses daqui pra depois arrancar lá que tá lá no meio do meu milharal, né? Mas vamos ver o que vai sair aqui, né, gente? Porque já tem o quê? Já tem mais de três meses, né? Então, vamos lá ver o que que tem aqui nesse amendoim? Eu trouxe até a vasilha, só não sei se vai encher. E também nem sei se tem, né? Vamos lá, vamos ver. Não sei nem arrancar amendoim, gente. Olha pra teiva que eu não sei arrancar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, gente, linda. Olha! Parece que tem alguma coisa aqui, gente, ó. Olha só. Dá mais é rama, né? Dá muita rama. Aqui eu tenho que botar ele pra secar, ó. Olha só. Tá vendo? E eu tô querendo desocupar aqui esse canteiro, conforme eu falei, né? Pra me plantar outras coisas aqui, porque o amendoim, ele lastra muito. Olha, olha só, gente, ó. Tá vendo? Eu acho que já tá até... Até passou da hora de eu arrancar ele, né? Mas tá bom. Aqui a gente vai botar ele pra secar. E pelo menos, né, vai dar... Vai dar alguma coisa aí. Eu acho que tá até estragando já, gente. Aquilo é dentro da... Aqui no meio da terra. Olha só. Tava até estragando já, ó. Olha só. Ó. Tava mofando já, ó. Se não arrancar, perde, né? Então é isso aí, gente, viu? Olha aí. Vai ter que sujar na unha tudo. Tá vendo, gente? Tem mais não, tá vendo? Só dá aqueles mesmo que tá agarrado no pé. Vamos ver isso daqui agora, né? Esse pé aqui. Olha, gente, não dá nada, ó. Tá vendo? É pouco, né? Não dá nada. Mas é rama. Olha só que rameira aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo estragado, eu acho. Olha. Passou da época. Olha, gente, estragou. Tá vendo? Estragou demais. Estragou um pouco, tá vendo? Não tá, não é boa tempo. É, eu acho que foi. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tá mais é rama. Aí eu tô querendo desocupar aqui pra poder plantar outras coisas, né? Olha. Esse daqui até que deu mais, olha. Olha só. Esse daqui até que tá bonitinho, né? Ó. Tem bastante. Mas não vou plantar mais não, gente. Dá muita rama. Amendoim dá muita rama, né? É melhor plantar outra coisa. Aí depois eu vou limpar ele, tirar essa terra, né? E botar ele pra secar. Eu nunca plantei amendoim, não. Primeira vez que eu plantei. Mas tá bom, né? Pelo menos deu uma... Deu uma colidinha de amendoim. É bom, né, gente? Prantar e colher, né? Tá vendo? Aqui eu vou plantar outra coisa aqui. Vou plantar mais amendoim, não. Ai, tava até brotando de novo. Eu acho que ele passou da época, tá vendo? Tá até brotando de novo. Ele passou da época de arrancar ele. Ó. Olha. Ó meu pé de couve, como é que tá bonito. Agora vai ficar mais bonito ainda. Olha. Vamos ver aqui, esse daqui. Dá muita rama. Olha, gente. Como é que tá isso aqui? Olha, esse aqui deu bastante, né? Que bom, olha. Dá muita rama. É gostoso colher, né? É maravilhoso colher, mas... Olha. Aí. Pelo menos eu tive experiência, né? Eu nunca tinha plantado amendoim, pelo menos. Tive uma experiênciazinha como é que é, né? Prantar amendoim e colher. Ele tava até soltando, ó, já, ó. Lá na terra. Eu acho que até passou, né? Da hora de arrancar ele. Aí. O ano passado, aqui nesse canteiro aqui, eu plantei alface. O alface ficou muito bonito. Eu cheguei a gravar e botar aí no... Aí no vídeo aí pra vocês. Eu tenho um vídeo aí que tem muita plantação aí de... De alface. Aí, gente, até, ó. Que tá dando. Aí, ó. Tá vendo? Se deixasse ele mais um pouco aqui, ele ia estragar. É bom, né? Prantar. Eu amo plantar. Daqui uns dias eu vou colher meu milho. Se Deus quiser. Mas é pouco, né? Muito não. Aqui tinha mais. Vai dar quase um quilo. É. Aí, ó. Vou arrancar tudo a mais de quilo. É. Agora é só botar ele pra secar, né? E saborear, né? O amendoim aí sem agrotóxico. Aí, ó. Aí, ó. Dá muita rama. É coisa boa, né? Prantar e colher. Isso é bom demais. Nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, mas é bom colher. Essa terra boa, né? Aí, ó. Até que dei uns pezinhos bons. Agora acabou mesmo, gente. Acabou tudo. Tem outra ali, não tem? Tem não, acabou. Tem outra ali, sim. Ó, onde? Ali. Ó, tava até brotando já, ó. Ali. Ó, mas. Ó o marimbondo aqui. O marimbondo, né? Tem não, hein? Ai, gente. Eu tô com medo do marimbondo aqui. Eu fiquei sumindo um pouquinho daqui. Olha. Tem um aqui, ó. Em cima de mim, viu? Ai, que medo, gente. Esses marimbondo estão me fazendo medo, gente. Tem dia que eles estão mais atacados. Hoje não tá muito, não. Tá vendo, gente linda? Como deu, meu amendoim. Olha a minha coleta, né? Olha como é que tá bonito, plantar e bom demais, né? Olha só como é que é bom, né, gente? Vamos abrir um aqui pra gente ver como é que tá? Vamos abrir um aqui pra gente ver como é que tá. Vamos abrir aqui. Olha, tem que botar ele pra secar, ó. Né? Tem que botar ele pra secar. Docinho. Esse aqui tá mais seco. Tem que botar pra... Muito bom, gente. Tem que botar no sol, né? Delícia, ó. Tem uma vasilha cheinha. Deu meio quilo. Agora é só botar pra secar, né? Valeu, gente. Ó. Fica com Deus, tá? Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.